Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, pessoal, eu estou aqui olhando aqui o bocal, esse bocal da dona da casa aqui, o que acontece? Ela faz três meses que ela não utiliza essa luz, por quê? Porque tem um defeito no próprio bocal, bocal aparentemente bom, mas não presta, né? Por conta de quê? Esse bocal, pessoal, e agora? Esse bocal, ele está com defeito, pessoal, aqui dentro dele, né? Aí a gente olha o fio aqui, está tudo ok, mas dentro dele ele está com defeito, né? É, isso aí é porque hoje em dia, antigamente, o bocal estava aqui no bocal, a gente se arrachava ele e tirava o fio, botava no lugar, parafusava, ficava bom. Hoje não, quebrou, joga fora que tem que comprar outro, o que acontece? Aí a gente foi, eu fui subir aqui no bocal e a minha chandala me pegou. Aí pronto, então já resolveu. Aí descemos, aí liguei, liguei, ela pegou. Aí depois apaguei e saímos, depois, aí a dona casa veio para tentar ligar. Quando aconteceu, ela me ficou piscando, apagando, ela foi tentando acender, não conseguiu. Então, eles, pronto, se a energia está chegando até o bocal, ela acendeu, então a energia está chegando até o bocal. O que acontece? Aí o bocal pode estar com defeito. Então, o que eu fiz? Troquei o bocal, pessoal. E aí o que aconteceu? Resolveu o problema, né? Serviço conclui, pessoal. Está aqui o bocal, né? Está aqui o bocal, é o mesmo fio azul, daí, pessoal, tudo aqui, eu retorei. É o mesmo fio azul, está aqui azul, não é, pessoal? Retorei outra coisa, pessoal. Eu acostumo sempre, toda vez que eu vou fazer a instalação de um bocal, pessoal, eu procuro o positivo para ligar no positivo. Muitas vezes você liga o negativo no positivo, o positivo negativo. O que acontece? Ela começa a estar piscando, pessoal. Muitas vezes ela está desligada, ela começa a piscar. Então, o certo é deixar ela sempre com o positivo no positivo e o negativo no negativo. Porque aqui dentro do bocal existe duas fases. A fase negativa, pessoal, é aquela que está racha, que é a rosca para dentro do bocal. Quer dizer, que é do bocal, a rosca que pega na lâmpada. E a parte de cima que ela pega a pontinha de cima da lâmpada é aqui o positivo. Então, aí você, quando está racha direitinho, ela faz a conexão com o positivo do bocal, aí ela fica normal. Aí, às vezes, você chega no chamado de estar piscando, de ligar e estar acesa. Mas por quê? Porque essa lâmpada é muito sensível. É preciso que você faça com ela assim, sempre. Você pega o positivo no positivo do bocal e o negativo no negativo do bocal. Aí, quando você coloca a luz, aí vai dar ok a lâmpada, pessoal. Porque, aparentemente, quem vai dizer que isso aqui está com defeito? Está tudo normal, isolado a dedinho, pode estar mais só com defeito, pessoal. Estava dentro do bocal. Aí, não tem como. Aí, ela só sai o quê? Troca o bocal. Então, pessoas que não têm conhecimento, já passam a saber, já vê o que pode acontecer. Porque se a gente está passando, está chegando no bocal e o bocal não joga para a lâmpada, calma e está interrompendo o bocal e não passava para a lâmpada. Então, eu fiz esse teste, né? E aí, foi concluído, caiu o serviço pronto. Espero que todos dê o like, compartilhe, ative o sininho. Certo, pessoal? Aqui quem está gravando aqui é a minha câmera, a minha sobrinha, Olga, gente. Viu? Um abraço para vocês, para ela também, né? A Valência falou para mim, a minha sobrinha, que estou aqui na casa dela aqui. E tapa e suma, gente. É assim, gente, eu sei que sou um cara curioso e um pouco eu mexo em algumas coisas. Eu vou tentando um canto, tentando um do outro e assim eu vou trelando, é dando certo, pessoal. Então, é aí que a gente continua vendo. Eu sou daquele que chama, se vê nos 30, né? Milhão de utilização. Então, está aí, gente, um abraço para todos os meus seguidores de Tapesuma, Goiânia, Nicará Sul, Paulista, Abreu, Recife, São Paulo, Estados Unidos. Pessoas que eu não conheço aqui, me seguem. Um apoio para todos vocês, um abraço para vocês aí, para os senhores e as senhoras, gente. Então, fui, pessoal. Tchau.